A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tal plágio aconteceu, sem a menor cerimônia Só pegou um cachixi, ele fez uma babilônia Para todos confundir, escanteando a parcimônia Se os incaltos não sabem, direi com autoridade O cachixi é um símbolo de viva ancestralidade Era usado na África em rituais de verdade Quem quiser se informar sobre o sagrado chucário Recomendo a leitura de um minucioso trabalho Escrito em 2011 por Priscila Marigano A pesquisadora afirma, com muita convicção Que o cachixi sempre foi objeto de tradição No povo e em Angola, servia a religião Porém, quando aqui chegou, assim informa a Maria O referido chucário ganhou da serventia Incorporou-se ao viripal, tocado com maestria Já esta nova presa é parda, não tem nada de eterno É apenas uma cópia, vestida com outro terno Feita pra enganar os pês, tá todo metido a moderno E como só ia acontecer, nas chimpanças de pelego Falaram logo em criar, não sei quantos mil empregos Tudo feito no Brasil, pra gringo pedir a rei Mas o fato é que a verdade sempre aparece no fim E a tal da Caxirola, eis o nome do coisa ruim Só saiu com o aval do estrangeiro Icrim E para referendar toda a esculhambação O governo entrou em campo, gastando logo um milhão E mostrando a todo mundo, o novo orgulho da nação Também a impoluta FIFA, entrou de vez na jogada Querendo que os torcedores, aplaudissem a cagada Mas o baiano não é besta, e se não a patacoada Alinhar estão na Bahia, é motivo pra empolgar Basta recordar as lutas de caráter popular Assim vou pedir licença só pra poder derivar A primeira das batalhas, de botar cabelo em pé Esta eu me lembro bem, foi a do Aymoré Índio enfrentou Portuga, sem nunca ter dado ré Logo depois ocorreu, o levo de Tupinamba O povo bravo resistiu, sem jamais se entregar Contra o colonizador, não se deixou escravizar Os livros pouco registram, o sábio motim do maneta Luta boa contra impostos, sublevação muito porreta Que provocou o recuo do mandatário careta Outro motim esquecido, foi o da carne sem uso Quando também se exigia, a farinha sem caros Foi uma revolta grande, que causou muito alvoro Também não se pode olvidar, a revolução dos alfaiates Tinha base luminista, peleja de alto quilate Liberada pelo povo, que travou o bom combate Já a revolta dos malês, de origem muçulmana Provocou um bafafá, aqui na terra baiana Luta contra a escravidão, que era uma peste humana A mãe de todas as batalhas, a feminina independência Quitéria, Felipe e Joana, contra a subserviência Mostrando que rebeldia não rima com deniência Muito além dessas revoltas, existiram outras mais A Sabinada e Canudos, são exemplos colossais E na cidade de Cachoeira, a federação dos guanais Tanto ontem como hoje, sempre fomos rotulados E todos os que protestam, taxados de mal educados Os poderosos só querem que sejamos conformados Por isso querem vender, que aqui é só alegria Ovo, pacato e hordeiro, nessa terra de magia Mas o fato é que lutamos com moriga e ardia Falam que o bonito pagode agita a cidade inteira E mostra uma parte do povo nessa alegre quebradeira Mas já quebramos outros pontes, nem tudo é só brincadeira E a revolta da Cachirola está nessa tradição Sim, meninos, eu vi o furor da multidão De um povo que se recusa a ser tratado como um cão Começo com um protesto, onde o houver um cartola E o time do Bahia, que não sabe o que é bola Por isso que a torcida mandou catacar a Chirola E tava bonito de ver a inversão de papel O jogador mercenário trabalhando como um réu Limpando todo o gramado, foi uma vingança cruel E foi também um repúdio aos que em nome da acepicia Querem impor muitas regras e acabar com alegria Domesticando a todos Ai meu Deus, que agonia A revolta trouxe à tona o que eles querem esconder Baiano gosta de bola, mas não gosta de sofrer Ninguém vai determinar qual é seu jeito de torcer E a moral dessa história, para quem ainda sonha É reforçar o axioma, que revolta não é vergonha É apenas um remédio contra os bichos de peçonha Foi assim que o protesto, o pecado original Virou contra a própria FIFA, ganhou dimensão real Pois pau que aqui nasce torto, sempre vira pirimbal Pois pau que aqui nasce torto, sempre vira pirimbal Traba oNI aconteceu E a mão É só Pero É Solidar É só